A CIDADE NO BRASIL 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 CO painted MES Eu só tô fazendo uma coisa de cada vez Pra não me atrapalhar Me conta uma coisa O que te irrita na internet? Twitter, eu fiquei meio... Cara, no celular me irrita quando o 3G tá lento. Mas, é... Não sei, eu acho que falta de respeito nunca agrada a ninguém, mas eu não tenho muito estresse com os meus fãs não, eles são muito parceiros, eles sabem que, enfim, comigo não tem palhaçada, então ninguém fica de palhaçada comigo e é por isso que eu amo tanto eles. E hoje é o último dia aqui no Teatro Glossos Rios do stand-up, vocês vão pra algum lugar depois? Isso. Então, por enquanto eu tô ensaiando o musical, que o Matheus tá aqui dançando com você, você pode... É... Então, esse é o nosso autor e diretor, senhoras e senhores. É... A gente tá ensaiando um novo musical, né, que vai estrear dia 18 de abril, então tô na sua correria e... Mas tem planos e projetos e ofertas e convites pro stand-up, então eu acho que tá sendo acertado ainda, eu vou divulgar depois que tiver oficial e se calhar com datas eu vou poder fazer, se não calhar, enfim, se bater com o musical eu vou ter que sair, infelizmente. Mas esse elenco é maravilhoso, foi um prazer ter participado do projeto. E estreia 18 de abril aonde? Conta pra mim de música. No Sesc de Copacabana, 18 de abril, vai ficar em cartaz até 12 de maio, de quinta a domingo, aqui no Sesc de Copacabana, então não percam, daqui a pouco vão abrir as vendas dos ingressos. Os fãs vão lá pra dentro. Espero que sim. Vão lá pra dentro. Mas eles gostaram daqui, que era um elenco de vinte, esse que são só três e tem música, eu não tenho o que perder, mesmo. Você canta aqui nesse, eu não consigo ver aí. Eu canto uma música, você pode até ficar, definir. Vou assistir depois. Mas eu canto uma música, mas é mais uma brincadeira, tipo, ah, quando a gente tava juntos ela cantava pra mim pra eu não ficar com insônia, aí eu canto. Mas o próximo vai ser musical mesmo, são várias músicas muito gostosas, então eu acho que vai valer a pena bastante. E tem projeto de viajar com ele, então, quem estiver em cidades distantes e não tem como vir pro Rio, preparem-se, porque acho que depois dessa temporada, que acaba em maio, eu vou sair viajando com esse musical. Eu chamo As Coisas Que Fizemos e Não Fizemos, não percam. Você não quer lançar um CD seu solo? Você não tem essa vontade? Sim, tenho. Me segue no Twitter se vai ver. Ah, gente, tá vendo? Eu não sigo. Desculpa, vou seguir. Primeiro eu divulguei que eu tinha saído da... não que eu tinha saído, mas que eu não ia voltar a trabalhar com a banda Lágrima Flor, que era a banda que eu tinha antes de Rebelde, e que eu tô planejando um projeto solo. Só que eu não quero fazer com muita pressa, eu não quero, tipo, gravar algo e lançar, porque eu sei que eles tão loucos pra eu lançar alguma coisa, mas eu quero lançar uma coisa com qualidade, que vai ser, tipo, o meu melhor pra vocês. Então, eu tô indo com calma, eu tô estudando o repertório, eu tô produzindo do jeitinho que eu quero, pra quando estiver pronto, eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. Lua, obrigada, amor, sucesso. Lua, obrigada. Lua, obrigada. Um prazer. Valeu. Valeu. Lua, obrigada.